Beleza pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Lost Odyssey, lembrando que eu sou de versão de Xbox One, mas também tem para Xbox 360 Vamos aqui aonde que nós precisamos ir Isso aqui é uma pousada, Caim Depois de uma longa viagem, você deve estar cansado, porque você não Já não descansamos aqui, sim Eu vou falar com o rei, nós nunca nos encontramos, mas eu soube que ele é muito sábio Você está me escutando? Você está me escutando? Ele está convencendo ela a beber Não vai matar você Relaxa um pouco, você acha? Você não gosta de coisas baratas? É que eu nunca experimentei algo assim antes Você não precisa se forçar Eu quero minhas memórias de volta Se isso vai ajudar, eu vou beber Ele falou que ela bebendo isso aí ia ajudar a trazer as memórias dela de volta Isso é bom Você é fofinha quando você está dormindo? Você é fofinha quando você está dormindo Que merda você está fazendo? Nós estávamos discutindo alguma coisa séria e de repente... Aconteceu o que? Ela estava falando do rei e tal Eu vou te dar o benefício da dúvida Mas não tente fazer nenhuma gracinha com a Ming Eu quero te dar o que eu sei Eu quero te dar o que eu sei Eu quero te dar o que eu sei O que é para eu examinar aqui? O que é para eu examinar aqui? Examinar Então descansa, aqui não entra Abrir? Abrir o que? Ah, abrir a porta, né? Espera aí, deixa eu salvar aqui Graças a Deus esse jogo parou de travar Nos primeiros vídeos ele travava muito no início, né? Agora ele parou de travar Tomara que não trave mais Mas eu vou continuar salvando Vai que ele trave, né? Não que eu queira que isso aconteça, mas... Melhor se prevenir Vou procurar alguma coisa aqui para pegar Espera aí, não vou descer ainda não Tem um minigame para fazer com essas estátuas aí, mas... Só vou fazer se for obrigado Deixa eu pegar os itens aqui do hotel Que eu não sou besta Não, não quero conversar com você não, quero pegar o item aqui Curiol Curiol Aqui não entra Aqui não tem nada Tá Vamos descer então Olha, tem uma apresentação aqui Eu soube que você voltou Parece que os anos foram bons com você Eu sou... Um velho Agora Eu sou... Um velho Agora Você envelheceu muito bem Obrigado, querida Beba É por conta da casa Ah, isso é muito legal Eu não me importo se eu fizer Posso ter esse grande mug lá? Eu tinha sete anos quando você salvou a vila Mas eu me lembro como se fosse ontem Eu tinha sete? Sete anos? Quando eu salvei a vila Mas eu lembro De você como se fosse ontem Você era um herói para nós crianças naquela época Você era um herói para nós crianças naquela época Tinha sete anos só Eu acho que exagerou, hein? Estamos tentando ir para Goza Estamos tentando ir para Goza Ah, esquece O único caminho é através da caverna negra Eu ouvi que ela foi fechada por um antigo feiticeiro Não há nada a ter medo de Nós vamos só pôrmos nosso caminho Não é tão simples Não os músculos nem a mágica Houve nenhum efeito Embora os aventadores com muitos de ambos Podem quebrar O meu pensamento é que apenas aquela velha A velha quebrada A velha quebrada Ela tem alguma energia mágica Sim, ela certamente Ela tem Por que esperar até que ela vá para o bairro E aí a gente vai ficar por ela E aí a gente vai ficar por ela Oh, vai ficar melhor Você sabe aquele lugar onde você e Sarah vivemos? Bem, aquele lugar que a Sarah viveu Tem um antigo feiticeiro que se mudou para lá Minha casa O que? Você não tem um acordo de aluguel? Nós mantivemos o lugar Depois que você e Sarah Fizemos o lugar Então seria pronto Se você voltou Mas eu tenho medo Ela fez uma malha Então Não se preocupe Isso nos ajuda a ter que procurar Isso é um bom ponto A única coisa que fazer Com os esquadros É ir embora Bem, eu acho que você vai ficar bem Só que se preocupe Con Nós estamos indo para jogar Alguma velha Mas... Isso não parece certo Você não vai sair e deixar a Ming assim, você? Nós não vamos para algum lugar e deixar a Ming destes dito, né? Nós vamos sair para lá amanhã de manhã Vamos seguir amanhã de manhã Ok, eu não entendi se eles vão para... Deixa eu salvar de novo aqui Se eles vão para... Tentar passar lá na... Caverna negra Ou se vão atrás da... Do velho feiticeiro Que mora lá na antiga casa do Caim Acho que eu já peguei os itens aqui, né? Mas... Hum... Ele vem de itens... Mana Herb... Isso aqui é bom... Opa... Quanto que eu tenho? Dezenove mil? Ixi... Dá para comprar muito... Tem que comprar num um por um? Ele é chato, hein? Ah... Para o lado aqui é... Dez em dez Dez em dez Comprar quarenta e nove, tá bom... Hum... Angels... Angels... Angels plume que é o Phoenix Dawn... Deixa eu comprar uns onze... Deixa eu ver... Espada... Dá para menina? Hum... O que é isso? Ah... É para o menino... O garotinho... Tá... Vou comprar uma dessa aqui... E... Duas dessa... Não... Duas dessa... Duas... E uma dessa... Hum... Eu não tenho nenhuma aqui... Contra um ataque... Hum... Contra um inimigo comum... Pode ser interessante... Hum... Ó... Nível três... Black e white... Nível três... Comprar também... Blind... Imunidade contra blind... Imunidade contra... Quebolon... Que... Que... Que lolon... Não sei o que que é isso... Mas... Imunidade contra Dizzy... Que é tontura... Eastern Spirit Band... Hum... Um nível de Spirit Magic... Eu vou comprar... Mas... Não sei se eu vou usar não... O... Ainda tem... Gra... Gra... Peraí... Esqueci... Tem mais um item lá... Ah... É... Pedrinhas... Não... Pedrinhas eu não vou... Vou comprar não... Por algum motivo... Achei que era... Deixa eu equipar... Eu achei que era... É... Pra ele não tem né... Pra ele não tem... Já vou colocar aqui os itens novos... Ó... Isso aqui é bom... Counter Attack... Eu vou ensinar pra ele aqui... Pra ela... Vinte e nove... Vou colocar isso aqui... Aumenta vinte e nove o poder... Ótimo... Hum... Hum... Vou colocar isso aqui... E vou ensinar pra ela... Um... Black Magic... Não... Blind... Spirit... Hum... Vou ensinar... Blight... Ó... Eu tenho dois... Ixi... Eu já tinha pego um... Paciência... Ah... Deixa eu ver... Ah... Não tem nenhum item novo... Esse aqui ele não aprende ó... Ninguém... Não aprende nada ó... Tá ali ó... SP... No... Não disponível... Learn Progress... Eu não sei como que faz pra eles aprenderem... Mesma coisa aqui ó... Não aprende nada... É... Palhaxada... Treze... É... O mesmo? Hum... O mesmo ataque... Tá... Médico e efetivo contra... Fired Docker... Vou colocar esse aqui... É o mesmo ataque... Só três que aumenta? E não ensina também ó... Não ensina habilidades novas... Eu acho que eu tenho que aqui em Skill... E eu tenho que Skill Link... E colocar pra... Pra aprender com esse aqui... Alguma coisa assim... Ó... Vou colocar aqui pro Mac aprender... Ó... Hum... Power Hit... Não... Power Hit não... Ele é o Mago... Consecutivo e ataque... Em inimigos e em duas... Duas filas... Hum... Não... Random... Hum... Não... Esse aqui não... Spirit Magic 3... Hum... Esse aqui é bom... Ele é Mago... Hum... Então eu tenho que Linkar... Entendi... Hum... Hum... Ixi... Aqui todo mundo sabe... Todo mundo sabe... O que que ela tá? Tem um novo aqui... Deixa eu ver... Angel Heart... Antiparalisia... Reduz... Durante HP crítico... Ah não... Ela tá morrendo? Recupera quando... Leva um crítico... Leva um hit crítico... Hum... Pode ser interessante isso aqui... Mas olha... Eu não... Eu não... Se eu Linkar... Todo mundo já sabe... Hum... E se eu Linkar esse aqui? Tem como Linkar? Não... Não aparece a opção pra Linkar... Só esse aqui... Só os da frente aqui... Só os dois principais... Ah... Ming... Eu posso mexer nela também... Ah... Eu posso Linkar ela... Hum... Pera aí... Eu tenho... A Ming virou o negócio... Hum... Pera aí... Eu vou usar... Slot Seed na Ming... Hum... Pronto... Tem 6... Vai ficar igual os outros lá... Hum... Formação... Eu posso colocar a Ming? Ah... Eu não posso colocar ela... Não abre a opção... Só aqui que abre a opção... Não abre a opção pra colocar ela ainda... Palhaxada... Tá... Mas eu já vou... Fazer o seguinte... Eu vou colocar ela aqui... Já vou colocar as habilidades aqui pra ela... Hum... Não tem nenhuma habilidade nova pra ela... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou... Equipar ela... Aumenta só um... Tá bom... Hum... O que mais? Eu não sei... Como que ela é... Ela é Maga, né? Maga... Ah... Vou colocar esse aqui... Esse aqui ela já prendeu... Holy... Aumenta a defesa... Nas horas que precisa... Hum... O que que eu coloco pra ela? Tem tanta coisa aqui pra colocar... Hum... Aumenta a concentração... Eu não sei... Exatamente o que que faz aqui... Reduz o... Peraí... Magic Caixa... Reduz durante o HP crítico... Hum... Isso que pode ser interessante... Por exemplo... Você coloca ela pra curar... Se ela tá no vermelho... No HP crítico... Ela... Reduz o tempo, né? Pra ela curar... Pode ser interessante... Só que infelizmente... Eu não posso colocar... Ela no grupo... Só se eu tirar alguém... E ela tá nível baixo também... Deixa eu ver... 20... É... Não tão baixo assim... Me empolguei... Me empolguei... Eu gosto dessas coisas de... Ficar equipando o personagem... Acho que quem gosta de RPG... Gosta dessas coisas, né? Não tem como não gostar... Hum... Agora nós temos que... Pedir sobre você... Ele deu isto a mim... Como Keepsake... Pra manter seguro... É realmente valioso para nós... Mas eu quero que você... Usa para proteger nossa vila... Caim... Eu quero que você... Quero devolver a você... E... Eu tenho um... Tesouro escondido em algum lugar... Dentro dessa vila... Se você... Vê se você consegue encontrar... Aqui está a dica... Está escondido em algum lugar... No alto... É seu se você encontrar ele... Tutorial... Ah... É o... Magic Powered Locator... Localizador... Mágico... Você será capaz de encontrar... Tesouros escondidos em todo o mundo... Mas para encontrar tesouros... Você tem que obter informações... Dos... Paradeiros... Desses tesouros... Quando você tiver informação... Do tesouro... Vai aparecer um... Um... Uma... Um tesouro na tela... Dentro do item menu... Quando você tiver... O localizador mágico... E a informação... Vai brilhar o ponto... Hum... No mapa de navegação... Aquele mini mapa né... Quando você entrar na área... Que está o tesouro escondido... O tesouro está escondido... No ponto brilhante... É... Busque em uma área próxima... Então você... Assim você vai... Melhorando o localizador mágico... Sendo capaz de encontrar... Mais tesouros com o localizador Olha, lugar alto Vamos procurar aqui atrás Eu falei lugar alto, né? É, não apareceu nada não, mas vem no minimapa Eu pensei que poderia ser aqui, mas não Aqui atrás também não está Pode ser que talvez eu faça um vídeo só Tipo, procuro todos esses tesouros escondidos Vou ver o que eu faço Pega da internet, né? Um vídeo mostrando todos esses tesouros escondidos E mostra pra você que eu faço um juntado Vamos ver aqui Aqui de cima se tem alguma coisa pra roubar dessa família JRPG é assim, você chega na casa de uma família Vai abrindo as coisas E levando tudo que você acha Ninguém fala nada, ninguém briga Ninguém expulsa da casa E tá ok Vida que segue Conversa aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa pra Não, o Klimb é... Tá Ó, Obi, peraí Subi aqui no Mezanino Ah, é o carinha lá Give me HP Give me seed Dá seed Dá isso Eu dei a seed pra ele Não devolveu nada Eu acho que eu preciso de mais seed Então Tá, vamos Vamos continuar aqui Então Opa Cresceu aqui Eu nunca sei quando é Quando é cenário Ou quando tem alguma interação Ô Eu vi essa escadinha Será que tá aqui o tesouro? O carinha tava falando Não sei se é o tesouro que o cara tava falando Mas tem uma Baú aqui 500G Ih, essas coisas não Ok, pessoal Vamos Continuar aqui O joguito Tem três Três negócios Eu vou Deixa eu ver Black Cave Ah, aqui ó Tem que falar com O velho feiticeiro Antes de ir pro Black Cave Então vamos lá Falar com o velho feiticeiro O cara falou mesmo Que o Black Cave lá vai tá Tá selado Uma coisa assim Foi selado por um antigo feiticeiro E eu tenho que falar com Com o antigo feiticeiro aqui Eu não sei se é o mesmo Antigo feiticeiro Ou se é um novo antigo feiticeiro Não sei se é que vocês me entendem Mansão do antigo feiticeiro Será que essa mansão tá aparecendo? Lá do... Essa é a casa do antigo feiticeiro Parece assustador Isso é tão estranho Eu posso sentir uma mágica Uma energia mágica intensa aqui Que está cobrindo toda a mansão Parece que o... Isso significa que o antigo feiticeiro Está aqui Em todo caso Vamos encontrar essa mulher Ah, é a feiticeira Estou com medo É uma mulher então Essa casa... É que a mãe costumava viver Com Caim e todo mundo Então é a antiga casa do Caim aqui Mais alguém mais vive aqui agora Uma outra pessoa vive aqui Era a antiga casa do Caim aqui Eu não tenho ideia do que Vamos encontrar lá dentro E vamos lá... Pessoar Você viu aquilo? Isso aqui tá parecendo um filme De terror japonês Do nada virou um... Um jogo de terror Daqueles jogos... De terror japonês Como que é o nome? É... Esqueci Tem uns jogos de terror japonês Que aparecem os espíritos aí Esqueci o nome agora Aí, ó O que? O que? O que? O que? O que? O que é isso? Ok, pessoal Oh Oh, eu saí? Eu não queria sair, não Vamos pegar aqui Esse brilhinho Que tá aqui Tá no bobeira Tudo que vive aqui Flui E faz eles desaparecerem Hmm O que é isso? Eles parecem como peças de um poema Parece que... Uma peça de um... Um pedágio de um poema Um pedágio de um poema Tá, aqui tem um... Bauzito Bem, pessoal Eu vou aproveitar esse save aqui Que eu acho que o próximo save vai demorar pra aparecer Então eu vou... Ó, aqui não tem como acessar, né? Posso falar por cima Eu... Esse vídeo vai ficar por aqui E no próximo vídeo, então, nós vamos dar continuidade A esse detonado maravilhinho daqui Explorando a mansão mal-assobrada aqui Do nada o jogo virou de terror É isso, pessoal Vejo vocês no próximo vídeo Falou e fui! Fui!